Queridos amigos e irmãos, o Papa, falando aos participantes do encontro mundial dos movimentos populares, disse que nestes últimos tempos nós estamos vivendo a terceira guerra mundial, mas em cotas. Há sistemas econômicos que para sobreviver devem fazer a guerra. Então fabricam e vendem armas e com isso os balanços das economias que sacrificam o homem aos pés do ídolo do dinheiro obviamente ficam saneados. E não se pensa nas crianças famintas, nos campos de refugiados, não se pensa nos deslocamentos forçados, não se pensa nas moradias destruídas, não se pensa em tantas vidas ceifadas. Quanto sofrimento, quanta destruição, quanta dor. Hoje, o Papa sempre falando, disse, se levanta em todas as partes da terra, em todos os povos, em cada coração, e também nos movimentos populares se levanta o grito da paz. Nunca mais a guerra. Um sistema econômico centrado no Deus dinheiro também precisa saquear a natureza, saquear a natureza para sustentar o ritmo frenético do consumo que lhe é inerente. As mudanças climáticas, a perda da biodiversidade, o desmatamento, já estão mostrando seus efeitos devastadores nos grandes cataclismos que vemos. E os que mais sofrem são os humildes, os que vivem perto das costas, em moradias precárias, ou que são tão vulneráveis economicamente que, diante de um desastre natural, perdem tudo. A criação, disse o Papa, não é uma propriedade da qual podemos dispor ao nosso gosto. Muito menos é uma propriedade só de alguns, de poucos. A criação é um dom, é um presente, um dom maravilhoso que Deus nos deu para que cuidemos dele e o utilizemos em benefício de todos, sempre com respeito e gratidão. O Papa sempre, aos movimentos populares, falou da terra, do trabalho, da moradia, falou da importância de trabalhar pela paz, de cuidar pela natureza. Mas por que, em vez disso, nós nos acostumávamos a ver como se destrói o trabalho digno, como se despejam tantas famílias, como se expulsam os camponeses, como se faz a guerra, como se abusa da natureza? Porque nesse sistema tirou-se o homem, a pessoa humana, do centro, e substituiu-se o homem por outra coisa. Por que se presta um culto ao dinheiro? Por que se globalizou a indiferença? O que deve nos importar mais? É aquilo que acontece com os outros. E nós devemos nos perguntar, será que nós nos preocupamos mesmo com os irmãos? Ou nos preocupamos só em defender aquilo que é nosso? O mundo parece que se esqueceu de Deus, que Deus é Pai. Este mundo se tornou órfão porque deixou Deus de lado. O Papa diz que este sistema não aguenta mais. Temos que mudá-lo, temos que voltar a levar a dignidade humana para o centro. E é sobre este pilar que devem ser construídas as estruturas sociais alternativas de que precisamos. É necessário fazer isso com coragem, mas também com inteligência. Com tenacidade, mas sem fanatismo. Com paixão, mas sem violência. E entre todos, enfrentando os conflitos sem ficar presos neles, buscando sempre resolver as tensões para alcançar um plano superior de unidade, de paz, de justiça. Os cristãos têm algo muito lindo. Um guia de ação, um programa, poderíamos dizer, revolucionário. E aqui o Papa recomendou vivamente de ler as bem-aventuranças, lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e no capítulo 6 de Lucas. E de ler também a passagem de Mateus 25. Com essas duas coisas, já tem o programa de ação. Neste encontro com os movimentos populares, promovido sempre pelo Vaticano, havia pessoas de distintas religiões, ideias, culturas, países, continentes. O encontro, para colocar em prática a cultura do encontro, tão diferente da xenofobia, da discriminação e da intolerância que vemos tantas vezes. Entre os excluídos, dá-se esse encontro de culturas em que o conjunto não anula a particularidade, o conjunto não elimina a particularidade. E para explicar esta ideia, o Papa usou a imagem do poliedro, uma figura geométrica com muitas caras distintas. O poliedro reflete a confluência de todas as particularidades que nele conservam a originalidade. Nada se dissolve, nada se destrói, nada se domina, tudo se integra, tudo chega a esta unidade. E dirigindo-se aos participantes deste encontro, o Papa disse, vocês também estão buscando esta síntese entre o local e o global. Sei, disse o Papa, que vocês trabalham dia após dia no concreto, nos seus territórios, no seu bairro, no seu lugar de trabalho. Convido-os a continuarem buscando esta perspectiva mais ampla, que nossos sonhos voem alto e abranjam tudo. Assim, disse o Papa, parece importante esta proposta que alguns compartilharam neste encontro dos movimentos. as experiências de solidariedade que estão crescendo a partir de baixo, a partir das realidades de exclusão social. Que estas experiências sejam mais coordenadas, que as pessoas se encontrem, que partilhem esta experiência que fizeram juntos. E aqui o Papa recomendou, atenção, nunca é bom organizar um movimento com estruturas rígidas. Também não é bom tentar absorvê-lo, dirigí-lo ou dominá-lo. Movimentos livres têm a sua própria dinâmica, mas nós devemos tentar caminhar juntos. Os movimentos populares expressam a necessidade urgente de revitalizar as nossas democracias, tantas vezes sequestradas por inúmeros fatores. É impossível imaginar um futuro para a sociedade sem a participação efetiva das grandes maiorias. E esse protagonismo excede os procedimentos lógicos da democracia formal. As perspectivas de um mundo da paz e da justiça, douraduras, é, nos exige superar o assistencialismo paternalista. Nos exige criar novas formas de participação que inclua os movimentos populares e anime as estruturas de governo locais, nacionais e internacionais, com essa torrente de energia moral que surge da incorporação dos excluídos na construção do destino comum. É isso com ânimo construtivo, sem ressentimento e com amor. O Papa terminou aquele encontro dizendo que acompanha de perto este caminho e sintetiza assim o seu pensamento. Nenhuma família sem moradia, nenhum agricultor sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.